E aí gente, beleza? Aqui é o Gabriel de Alidroid Vou falar rápido, tem um cara com a broca ali fora Com uma barilheira do caralho Eu pedi aqui pra vocês entrarem na minha gangue Na gangue que eu acabei de criar Bom, acabei não, né? Crirei uns 3 dias atrás No Gang Star Vegas Esse barilheira, esse cara tá meio fudendo Aí eu entro na minha gangue É a gele de gangue, tá vendo? Só se procurar lá, pode entrar É só entrar que a entrada é livre Não precisa nem mandar permissão É só entrar e é bom que vocês me ajudem a fazer a missão da gangue E se tiver que precisar de alguma coisa Vocês podem contar comigo que eu sou líder da gangue, né? Conta comigo que eu passo pra vocês Vou fazer tipo, fazer essa missão aqui agora De evento, tá vendo? Batalha de gangue Preciso de um sniper, de um rifle de sniper Aí se não tiver rifle de sniper Me pede que eu passo Morou? Só pedir no canal, no vídeo aí Que eu passo, deixa o nome Eu passo o item Tá bom? Então é isso aí, gente Ficamos por aqui Valeu, se inscreva no meu canal Compartilhe meus vídeos que me ajudam muito Compartilhando Deem like também E eu vou ficando por aqui Valeu, fui